Música Agora as ocorrências policiais, um oferecimento de posto chiquinho, no centro de Tijucas, abasteça e sinta a diferença. Titico despachante, documento na hora, simples e rápido assim. Energia e luz, agora energia renovável, você pode economizar mais de 90% na conta de luz. Manecar veículos e consórcios, faça uma simulação, passe lá que dá negócio. E Winchester Centro de Treinamentos, um dos clubes mais modernos do Brasil. Começando as ocorrências policiais com um caso revoltante. Uma lanchonete foi arrombada aqui em Tijucas e a proprietária fez um desabafo nas redes sociais. A proprietária de uma lanchonete localizada no bairro Universitário em Tijucas, teve sua vida virada de cabeça para baixo na última noite. A lanchonete foi alvo de arrombamento e a proprietária fez um desabafo nas redes sociais. Os criminosos invadiram o estabelecimento, causando danos consideráveis e levaram praticamente todo o estoque de alimentos da semana. Infelizmente, né, nós fomos assaltados aí, roubados, né, nessa madrugada, acreditamos que foi na madrugada que nós chegamos hoje para trabalhar lá e nós não tínhamos nada. Levaram tudo nosso, tudo, toda parte do nosso estoque da nossa semana que chegou, levaram tudo. De acordo com a proprietária, o prejuízo material é significativo, mas o impacto emocional é ainda maior. No desabafo nas redes sociais, a proprietária compartilhou sua dor e indignação diante da situação. Ela agradeceu o apoio que recebeu da comunidade e pediu que os clientes continuem fazendo seus pedidos para ajudar neste momento difícil. Então, quem puder fazer seu pedido amanhã, à noite, com certeza, a gente vai fazer de tudo, mas a gente tem que trabalhar porque hoje a gente já está fechado. E fora o prejuízo, não dá para ficar sem trabalhar. Então, aproveita e dá uma forcinha e faça o seu pedido amanhã. Tá bom, gente? Obrigada. Extremamente revoltante, né? A pessoa trabalha, às vezes, uma vida toda e aí um criminoso invade e acaba destruindo aí sonho e levando os bens dessas pessoas. Revoltante. Um outro caso de furto também foi registrado, mas dessa vez foi de uma bicicleta. E o criminoso, o ladrão, tentou sair de fininho, mas foi flagrado pelas câmeras de segurança. O morador de um condomínio na rua Maria Elza da Silva, no bairro Joaia, em Tijucas, teve a bicicleta furtada na madrugada desta terça. O crime, filmado por câmeras de monitoramento, foi registrado por volta de 13h30. Nas imagens, é possível ver um rapaz vestido com um moletom de gorro na cabeça. Ele tenta sair lentamente do local. Parece que tenta não fazer barulho para não acordar ninguém. O autor teve o rosto filmado, mas mesmo assim não se intimidou e levou a bicicleta sem ser visto por ninguém no momento. A vítima pede por ajuda para encontrar o veículo. Qualquer informação pode ser repassada no telefone 99859 1209, falar com o Moacir. Não existe crime perfeito. Cedo ou tarde, a casa cai. Vale para essa ocorrência e para a próxima também. Porque um criminoso foi flagrado pelas câmeras de segurança dentro da casa da vítima. E aí, ontem, a vítima circulando pela cidade, avistou o criminoso utilizando os objetos furtados e chamou a polícia. Nessa terça, foi preso na rua 13 de maio, no bairro Areias, em Tijucas, o homem acusado de furtar uma casa na rua Manuel Naum de Brito, no último sábado. Ele estava acompanhado de uma mulher, ambos flagrados pela vítima dentro da casa, por meio de câmeras de monitoramento. Ao serem vistos, a vítima acionou a polícia. A mulher foi presa em flagrante, mas o homem conseguiu fugir em uma bicicleta com quatro televisores, um videogame, um notebook, além de tênis e perfumes. Ontem, a vítima novamente acionou a polícia militar ao encontrar o autor com seu par de tênis e a mochila. O suspeito de 47 anos, com diversas passagens pelo crime de furto, foi novamente preso. Agora vejam este caso. Uma menina de 12 anos, que estava voltando para casa, foi abordada por um homem de 72 anos. Após dizer que não queria contato, ela seguiu o caminho e ele começou a persegui-la de carro. A menina pediu ajuda em um comércio e a polícia foi acionada. Na tarde de ontem, um homem de 72 anos foi preso em flagrante no calçadão da Praia Central, em Itapema, após perseguir uma menina de 12 anos. A vítima disse à polícia que o homem, sentado em um banco no calçadão, pediu para ela sentar ao lado dele. A menina ignorou e continuou a caminhar em direção à casa, mas percebeu que o suspeito a seguia em um veículo. Ela então pediu ajuda em um restaurante e a guarda municipal foi acionada. O homem foi conduzido à delegacia de polícia civil, onde foi preso em flagrante pelo delito de perseguição, mas após pagar fiança foi liberado, foi encaminhado ao Ministério Público e Poder Judiciário o procedimento policial. Além dessas ocorrências, outras ocorrências da nossa região você encontra no vipsocial.com.br. As ocorrências no oferecimento de Poço Chiquinho, Titico Despachante, Energio Luz, Manecar Veículos e Consórcios e Winchester Centro de Treinamentos. Legenda Adriana Zanotto